Memória Rádio MEC 100 Anos no Ar A série que você vai ouvir é parte das comemorações do centenário da Rádio MEC. Serão 100 programas apresentando produções dedicadas à música instrumental, popular e de concerto, além de literatura, dramaturgia e educação. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo. Vamos reviver os momentos marcantes da nossa Rádio MEC. No episódio de hoje do Memória Rádio MEC, Ouvindo Música. O programa trazia a variedade musical brasileira e era produzido e apresentado pelo violonista, compositor e cantor Marcelo Guima. No primeiro episódio, uma seleção de Ari Barroso pelo grupo instrumental Bons Tempos. Ouvindo Música foi ao ar na Rádio MEC entre os anos de 2004 e 2015. Ouvindo Música, o programa que comenta em detalhes a nossa MPB. Produção e apresentação, Marcelo Guima. Alô pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Ouvindo Música. O programa de hoje está variado e tem um bloco muito especial. O nosso segundo bloco tem uma típica abordagem do programa Ouvindo Música, fazendo vários comentários a respeito de diversas canções. Já o primeiro bloco é dedicado a um cara muito especial, um compositor que soube traduzir a alma brasileira em suas canções. E o seu nome é Ari Barroso. As mãos do nego dá e é calo o sol. Ai, meu senhor. E para interpretar a música do Ari, a gente também dedica o programa de hoje a um grupo lá de Campinas, que lançou um disco só com canções desse compositor. O disco se chama Ari, o Brasileiro. E o nome do grupo é Bons Tempos. O núcleo do grupo Bons Tempos são cinco caras. O Newton, o Alfeu, Caco, Hélder e Chico. Mas o grupo desse disco que a gente vai ouvir no programa de hoje foi acompanhado pelo acréscimo de uma banda de responsa. Com bateria, baixo, piano, um naipe de metais e por aí vai. Vamos então para a nossa primeira música de hoje. Faixa de Cetim, Ari Barroso. Já começa com um instrumento de sopro, fazendo a melodia da introdução. Um instrumento esse que tem um nome super diferente. É o flugelhorn. Já ouviu falar? O flugelhorn é um instrumento muito parecido com o trompete. Mas ele tem um som mais aveludado, mais macio do que o trompete. A gente pode falar assim. Como eu falei, ele faz a melodia da introdução, o tema da introdução, né? E faz também um solo lá no meio da música, o flugelhorn. Então vamos conferir a canção. Primeira canção abrindo os trabalhos do Ouvindo Música de hoje. Faixa de Cetim, do Ari Barroso, com o grupo Bons Tempos. Bahia, terra de luz e amor. Foi lá onde nasceu nosso Senhor. Bahia, terra de luz e amor. Da mãe preta carinhosa, que nos braços me embalou. Bahia, terra de luz e amor. Quando eu nasci, nasci, na cidade baixa. Me enrolaram numa faixa, cor de rosa de cetim, quando eu cresci, dei a faixa de presente, pra pagar uma promessa ao meu senhor, por fim. Pedi que me abrisse os caminhos, da felicidade, pedi que me desse um carinho, pra minha mocidade, sou feliz, ninguém mais feliz que eu, Bahia, senhor do bom fim me atendeu. Quando eu nasci, nasci, na cidade baixa, me enrolaram numa faixa, cor de rosa de cetim, quando eu cresci, Dei a faixa de presente, pra pagar uma promessa ao meu senhor, por fim. Pedi que me abrisse os caminhos, da felicidade, pedi que me desse um carinho, pra minha mocidade, sou feliz, ninguém mais feliz que eu, Bahia. Senhor do bom fim me atendeu. Música Obrigado. Esse foi o Grupo Bons Tempos, a música de Ari Barroso, Faixa de Cetim. A próxima canção que a gente vai ouvir, na verdade, são duas, uma emendada na outra pelo Arranjo, no Tabuleiro da Baiana e os Quindins de Yaya, ambas do Ari. No início, a gente percebe logo uma característica do Grupo Bons Tempos, que é a exploração vocal dos cinco componentes centrais do grupo. Ou seja, a gente vai ouvir cinco vozes cantando juntas, se intercalando com os solos dos cantores. É lógico que, pra tudo isso funcionar direito e ficar bonito, precisa de um arranjo, de um músico-arranjador, que defina claramente qual o papel e qual o caminho melódico de cada uma das vozes, assim como o comportamento dos outros instrumentos musicais. Daí, a gente consegue ter uma noção da importância do arranjador em um conjunto musical. E o arranjador destas duas músicas que ouviremos agora foi o Paulo Pugliese. A gente ouve No Tabuleiro da Baiana e Os Quindins de Yaya, ambas de Ari Barroso. No Tabuleiro da Baiana tem... Vatapá, caruru, usa, tem o... Praioiô, seu filho de você me dá... O seu coração, seu amor de aia... No coração da Baiana também tem... Sedução, canjerê, candomblé, ilusão pra você... Juro por Deus, pelo Senhor do bom fim... Quero você, Baianinha inteirinha pra mim... Sim, mas depois o que será de nós dois... Seu amor é tão cruel e enganador... Tudo eu já fiz, fui até no canjerê... Pra ser feliz, meus trapinhos juntar com você... Sim, mas depois vai ser mais uma ilusão... E o amor, quem governa é o coração... Quem governa é o coração... Os Quindins de Yaya... Os Quindins de Yaya... Os Quindins de Yaya... Como é que faz chorar... O sonho de Yaya... Como é que faz penar... O jeitão de Yaya... Me dá, me dá... Uma dor... Me dá, me dá... E eu não sei... Se é, se é... Se é ou não o amor... Só sei que Yaya... Tem umas coisas que as outras Yaya não têm... O que é? Os Quindins de Yaya... Os Quindins de Yaya... Os Quindins de Yaya... Os Quindins de Yaya... Tem tanta coisa de valor... Neste mundo de nosso Senhor... Tem a flor da meia-noite... Escondida no terreiro... Tem música e beleza... Na voz do boiadeiro... A prata da lua cheia... No leque dos boqueiros... O sorriso das crianças... A toada dos vaqueiros... Pai, juro por Virgem Maria... Que nada disso pode matar... Porque... Os Quindins de Yaya... Os Quindins de Yaya... Os Quindins de Yaya... Os Quindins de Yaya... O que? Hein? A gente ouviu Nos Quindins de Yaya e No Tabuleiro da Baiana, ambas do Ari Barroso com o grupo Bons Tempos. Agora vamos ouvir mais uma música do Ari cantada por apenas um dos cantores do grupo Bons Tempos, o Caco, que é o cantor principal do grupo. A música é Por Causa Dessa Cabucla, do Ari Barroso. Nessa canção a gente ouve só o piano e a voz. A voz, é claro, faz a melodia da música e o piano faz a harmonia, os acordes, a base da música. Só que você pode reparar que o piano faz um pouco mais do que a base para o cantor. Além das melodias da introdução e da conclusão, lá no fim da canção, o piano também faz vários contracantos, pequenas melodias nas pausas da voz que vão costurando a música. Como aqui só tem piano e voz, dá para você reparar isso numa boa. Então vamos lá por causa dessa cabucla do Ari Barroso. Aplausos A tarde Quanto de volta da serra Com os pés sujinhos de terra Vejo a cabucla passar As flores As flores vêm pra beira do caminho Pra ver aquele jeitinho Que ela tem de caminhar E quando Ela na rede adormece E o seio moreno Esquece De na camisa ocultar As rolas As rolas Também morenas Cobrem-lhe o colo de penas Pra ela se agasalhar A noite A noite Dos seus cabelos Os grampos São feitos de pirilampos Que as estrelas querem chegar E as águas Do rio Que vão passando Fitam seus olhos pensando Que já chegaram ao mar Por ela Dorme toda a natureza Remudece a correnteza Fica o céu Todo apagado Todo apagado Somente Com o nome dela na boca Com o nome dela na boca Pensando nessa cabocla Fica o caboclo Fica o caboclo Acortado Esse foi o grupo Bons Tempos, música de Ari Barroso, por causa dessa cabocla. Estamos ouvindo apenas canções do compositor Ari Barroso, interpretadas pelo grupo Bons Tempos, lá de Campinas. Vamos seguindo agora com Terra Seca, também do Ari. O arranjo dessa canção é muito interessante. Presta atenção nas mudanças repentinas do ritmo, com várias levadas diferentes. Outra coisa também legal de reparar é no violão, que imita o som do berimbau. Na sequência, a gente ouve mais uma canção, e dessa vez sem comentários. Maria, do Ari Barroso e Luiz Peixoto. Então vamos ouvir agora Terra Seca, do Ari, e depois Maria, do Ari Barroso e Luiz Peixoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais trabalhar Nego tá moiado de suor As mãos do nego tá que calo só Ai meu senhor Nego tá velho Não aguenta essa terra tão dura, tão seca, poerenda Trabalha, trabalha, nego Trabalha, trabalha, nego Nego pede licença pra parar Trabalha, trabalha, nego Nego não pode mais trabalhar Quando o nego chegou por aqui Era mais vivo e ligeiro Que o saci Parava esses rios Essas matas, esses campos sem fim Nego era moço E havia um brinquedo pra mim Mas esse tempo passou E essa terra secou A felice chegou E o brinquedo quebrou E o brinquedo quebrou E o brinquedo quebrou Trabalha, trabalha, nego Trabalha, trabalha, nego Ouvindo música Maria O teu nome principia Na palma da minha mão Maria Maria De olhos claros Todo dia Como os de nosso Senhor Eu por ver Os tão de perto Fiquei ceguinho de amor No dia No dia minha querida Em que juntinhos Na vida Nós dois Nos quisermos bem A noite Em nosso cantinho Hei de chamar-te Baixinho Não há de ouvir Mais ninguém Maria Maria Era o nome Que eu dizia Quando aprendi A falar Da vozinha Coitadinha Que eu não canso De chorar E quando eu morava Contigo Tu hás de ver Que perigo Que isso vai ser Ai meu Deus Vai nascer Todos os dias Uma poção De Marias De olhinhos Da cor Dos teus Maria Maria O teu nome Principia Na palma Da minha mão E cabe bem direitinho Dentro do meu coração Maria 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 O teu nome Principia Na palma Da minha mão Essa foi Maria Do Ari Barroso E o Luiz Peixoto E antes Ouvimos Apenas do Ari Terra Seca A gente agora Então vai ouvir Duas músicas juntas Com o arranjo Em versão instrumental Sem os vocais Do grupo Bons Tempos E esbanjando A participação Dos metais Com o flugelhorn Que a gente já falou Aqui no início Do programa de hoje Também do trompete Com o trombone E da flauta transversal Que não é Da família dos metais Mas é um instrumento De sopro Da família das madeiras Apesar De ser feita de metal A gente agora Então vai ouvir Duas músicas juntas Para machucar meu coração E Morena Boca de Ouro Do Ari Barroso De ser feita de metal 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 Legenda Adriana Zanotto 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 O Bumba Meu Boi é uma manifestação folclórica onde são representados com danças, cantos e declamações os acontecimentos ligados à vida, morte e ressurreição de um boi. É uma criação nacional e teve como influência, lá na sua origem, a cultura indígena, o negro, escravo e a cultura de Portugal. Vamos começar a ouvir a música, vamos começar a ouvir a música, lá em cima do bumbumboi. é o ritmo, super rico, super completo. São vários instrumentos de percussão fazendo papéis diferentes. Tente ficar atento ao ritmo, aos instrumentos de percussão para você perceber a riqueza desse estilo. Então vamos lá, Lá Vai Boi Vaquejador, com o grupo Boizinho Barrica. A menina que tá na janela, foi quem me jogou uma flor Eu joguei uma voada pra ela, ela me jurou amor E saiu espalhando no terreiro, e que ouro, e que ouro Boi Vaquinha chegou, Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai Boi Vaquejador Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai Boi Vaquejador A menina que tá na janela, foi quem me jogou uma flor Eu joguei uma voada pra ela, ela me jurou amor E saiu espalhando no terreiro, e que ouro, e que ouro Boi Vaquinha chegou, e Lá Vai meu Boi Vaquinha Galapando o mundo inteiro, foi brilhar no infinito Nas estrelas do cruzeiro, e lá no céu encantou O sotaque do meu terreiro Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai Boi Vaquejador Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai Boi Vaquejador A menina que tá na janela, foi quem me jogou uma flor Eu joguei uma voada pra ela, ela me jurou amor E saiu espalhando no terreiro, e que ouro Que ouro Boi Vaquinha chegou, e Lá Vai meu Boi Vaquinha Lá Vai meu Boi Vaquinha no seu mundo de ilusão Procurando a bailarina, encantado de paixão Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai Boi Vaquinha no seu mundo de ilusão Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai Boi Vaquejador A menina que tá na janela, foi quem me jogou uma flor Eu joguei uma voada pra ela, ela me jurou amor E saiu espalhando no terreiro, e que ouro, e que ouro Boi Vaquinha chegou, Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai Lá Vai Boi Vaquejador Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai Lá Vai Boi Vaquejador Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai, Lá Vai Boi Vaquejador Essa foi Lá Vai Boi Vaquejador Com o grupo Boizinho Barrica, música do Bulcão Agora vamos ouvir Cuxicho, mais uma vez com o grupo Boizinho Barrica Nessa música a gente já nota um violino tocando na introdução Que cai super bem, parece até uma rabeca Muito usada na música do Nordeste E mais uma vez, o ritmo super rico e original Feito pelos instrumentos de percussão nesse estilo, Bumba Meu Boi Outro instrumento muito usado aqui é o banjo O banjo faz o acompanhamento e a harmonia Mas também é muito importante pro ritmo Assim como se fosse o cavaquinho também no samba Então vamos ouvir Cuxicho, a música do Juca E quem interpreta é o grupo Boizinho Barrica, lá de São Luís do Maranhão E quem interpreta é o banjo? Com o banjo no chapéu, os cantadores da paixada Com o banheiro, o baixinho, o banho mora no céu Deixou o brilho no chapéu, os cantadores da paixada Eu fiquei com pena dele, por não poder fazer nada Mas quando chega mês de junho, eu vou lembrar na boiada Eu fiquei com pena dele, por não poder fazer nada Mas quando chega mês de junho, eu vou lembrar na boiada Com o banheiro, o baixinho, o baixinho, o baixinho foi mora no céu Deixou o brilho no chapéu, os cantadores da paixada Aê, vaqueirada! Com o banheiro, o baixinho foi mora no céu Deixou o brilho no chapéu, os cantadores da paixada Eu fiquei com pena dele, por não poder fazer nada Mas quando chega mês de junho, eu vou lembrar na boiada Eu fiquei com pena dele, por não poder fazer nada Mas quando chega mês de junho, eu vou lembrar na boiada Com o banheiro, o baixinho foi mora no céu Deixou o brilho no chapéu, os cantadores da paixada Com o banheiro, o baixinho foi mora no céu Deixou o brilho no chapéu, os cantadores da paixada Eu fiquei com pena dele, por não poder fazer nada Mas quando chega mês de junho, eu vou lembrar na boiada Eu fiquei com pena dele, por não poder fazer nada Mas quando chega mês de junho, eu vou lembrar na boiada Acabamos de ouvir Cochicho com o grupo Boizinho Barrica A música é do Juca Vamos falar um pouco sobre o Festival Folclórico de Parintins Que acontece sempre em torno dos três últimos dias Do mês de junho a cada ano Como o próprio nome diz, a festa acontece no município de Parintins Que fica na margem direita do rio Amazonas Perto da divisa dos estados do Pará e Amazonas E a 369 quilômetros de Manaus A festa é uma competição de alegorias De dois times, o boi caprichoso e o boi garantido As alegorias se baseiam em lendas locais Do povo da floresta, das tradições indígenas Que ano após ano, voltam a povoar o imaginário popular Representando a história do homem amazônico E olha, as lendas são belíssimas E o festival mantém vivo o rico manancial Da cultura popular do Brasil, daquela região Com a música que a gente vai ouvir agora Galope Arrasante Percebe-se que não é aquele Bumba Meu Boi original Com aquele ritmo específico Com os instrumentos utilizados no Bumba Meu Boi tradicional Como a gente ouviu agora há pouco Como é uma grande festa, essa festa de Parintins Cerca de 100 mil pessoas comparecem na região durante o evento Existe todo um apelo comercial Empresas envolvidas, marketing E a gente nota uma certa pasteurização da música Descaracterizando um pouco a versão original do estilo Bumba Meu Boi Mas de qualquer forma, é válido Porque o evento resgata e mantém viva Uma rica cultura genuinamente brasileira De lendas e tradições Inspirando as gerações futuras A se interessarem pela origem E pela música tradicional do Bumba Meu Boi Então vamos ouvir aí E você vai perceber Se você consegue notar alguma diferença Entre a música do Bumba Meu Boi original Que ouvimos agora há pouco E essa versão demonstrada na festa de Parintins É galope arrasante A música do César Moraes César Oliveira e Chiba E é uma toada do Boi Caprichoso Vem chegando a linda vagueirada do meu boi Tremulando a ilha e seus encantos Acendendo o fogo da paixão Azul no véu da noite a refletir Dançando ao som do meu tambor Vem a vaqueirada do meu boi Vem a vaqueirada do meu boi Vem a vaqueirada do meu boi Vem a caixinha atrás da estrela azul Dançando ao som do meu tambor Vem a vaqueirada do meu boi Bumba Meu boi Bumba Meu boi Traz o ritmo envolvente marujada Brilham estrelas escondidas no além Um amor desconhecido se revela Na força e na magia do meu boi Bumba Vem na arte do meu canto caprichoso No portento da floresta e do meu rio Natureza e na criação dos caboclos No coro da galera que coa no arra Vem meu boi Chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada saltitando Faz sentir paz e harmonia Evolio no grito da galera delirando Vem meu boi Chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada saltitando Faz sentir paz e harmonia Evolio no grito da galera delirando Vem chegando a linda vaqueirada do meu boi Vem chegando a linda vaqueirada do meu boi Acendendo o fogo da paixão Azul no vel da noite a refletir Dançando ao som do meu tambor Vem a vaqueirada do meu boi Vem se aporte meu vaqueiro O som do meu tambor Vai crescer na caixinha Traz estrelas Dançando ao som do meu tambor Vem a vaqueirada do meu boi Bumba Meu boi Bumba Meu boi Traz o ritmo envolvente marujada Brilham em estrelas escondidas no além Um amor desconhecido se revela Na força e na magia do meu boi Bumba Vem na arte do meu canto caprichoso No portento da floresta e do meu rio Na pureza e na criação dos caboclos No couro da galera que toa a lua Vem meu boi Chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada Sol de tombo Faz sentir paz e harmonia Evolui no grito da galera delirando Vem meu boi Chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada Sol de tombo Faz sentir paz e harmonia Evolui no grito da galera delirando Vem meu boi Vem meu boi Chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada Sol de tombo Faz sentir paz e harmonia Evolui no grito da galera delirando Vem meu boi Chega meu vaqueiro Gira no balanço da toada Sol de tombo Faz sentir paz e harmonia Evolui no grito da galera delirando Vem meu boi Chega meu vaqueiro Acabamos de ouvir Galope Arrasante, uma toada do Boi Caprichoso da Festa de Parintins, música do César Moraes, César Oliveira e Chiba. Enfim, estamos comparando algumas versões, algumas cantigas, algumas toadas tradicionais do Bumba Meu Boi e do Maranhão com alguns temas dessa festa de Parintins. O Bumba Meu Boi é considerado o alto popular e dança dramática de maior significação estética e social do folclore brasileiro. Começou no fim do século XVIII, nos engenhos e fazendas de gado do Nordeste. Aos poucos foi se desvinculando do reisado, ligado ao catolicismo, e se tornou uma festa de caráter exclusivamente lúdico, uma festa da cultura popular, uma brincadeira, com grande ênfase no aspecto visual e na constante renovação do roteiro, quer dizer, as histórias contadas são sempre diferentes. Vamos, enfim, continuando o nosso programa, agora a gente ouve o grupo do Maranhão, novamente o grupo Boizinho Barrica, com a música Voa Maracanã, música do Bulcão. A introdução é só com flauta e violão. Depois entra a turma, entre eles o cavaquinho, dessa vez, fazendo a base e o ritmo super preenchido com diversos instrumentos de percussão diferentes. Entre eles, os pandeirões, as matracas e os chocalhos, instrumentos típicos do Bumba Meu Boi. Voa Maracanã com Boizinho Barrica. 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 A gente acabou de ouvir Voa Maracanã, do Bulcão, interpretada pelo grupo Boizinho Barrica, lá de São Luís do Maranhão. Agora a gente sai um pouquinho do bumba, mas fica ainda dentro da música nordestina e com o mesmo grupo tocando, Boizinho Barrica, lá de São Luís do Maranhão. A música é um coco misturado com um baião. Logo na introdução a gente sente a presença da sanfona, do violão sete cordas e da clarineta. Existem muitas variações para o coco. Só para dar uma das características desse estilo, o refrão que responde aos versos do tirador do coco, quer dizer, do cantor principal, é sempre cantado em coro. Só para você reparar. Se liga, fique atento. São duas músicas tocadas em pupurri. A primeira é rastapé e a segunda é buraquinho. A primeira do bulcão e a segunda do godão, respectivamente. E é o maior swing. Então vamos lá. O corpo da praia chegou, dançando na ponta do pé. Segura o coco, pega esse coco. O corpo da praia chegou, dançando na ponta do pé. O corpo da praia chegou, dançando na ponta do pé. É rastapé, 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 o dober com cinco carolé. É rastapé, 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 o dober com cinco carolé. Segura o corpo, pega esse coco, pega esse coco. É quieto o corpo, vamos dançar. Então vamos lá. Eu peguei o coco, fiz um buraquinho E botei cachaça pra misturar E ferrei o coco na terra batida Pra ficar curtindo e nós dois tomar Eu peguei o coco, fiz um buraquinho E botei cachaça pra misturar E ferrei o coco na terra batida Pra ficar curtindo e nós dois tomar É o coco de Sabujá, é o coco Pirinã É o coco gostoso, o coco da praia é um coco tão bom É o coco de Sabujá, é o coco Pirinã É o coco gostoso, o coco da praia é um coco tão bom Quebra, quebrazinha, o melhor do corpo é quebrar 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 Eu peguei o coco, fiz um buraquinho E botei cachaça pra misturar E beber, 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 beber Na terra batida Pra ficar curtindo e nós dois tomar É o coco de Sabujá, é o coco Pirinã É o coco gostoso, o coco da praia é um coco tão bom É o coco de Sabujá, é o coco Pirinã É o coco gostoso, o coco da praia é um coco tão bom Quebra, quebra, sinha, o melhor do corpo é quebrar. Quebra, quebra, sinha, o melhor do corpo é quebrar. Quebra, quebra, sinha, o melhor do corpo é quebrar. Quebra, quebra, sinha, o melhor do corpo é quebrar. A gente acabou de ouvir duas músicas, em popurri, rasta pé e buraquinho, de, respectivamente, Bolcão e Godão. Os compositores e ambas foram interpretadas pelo grupo Boizinho Barrica, lá de São Luís do Maranhão. Vamos apresentar uma música do Boi Garantido, da Festa de Parintins, já que ouvimos uma do Boi Caprichoso, há um tempo atrás, aqui no nosso programa de hoje. Sobre a Festa de Parintins, a gente já falou. E agora, resta ouvir essa música e saber se você nota alguma diferença, se ela for comparada com os outros Bumba, meu boi, originais, tocados aqui no nosso programa de hoje. O nome da música é Santuário Esmeralda, do Demetrios Aldos e Geandro Pantoja. Então vamos lá. Amazônia 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 Acabamos de ouvir Santuário Esmeralda, do Demetrios Aldos e Geandro Pantoja, do Boi Garantido. Uma música presente em uma edição da Festa de Parintins, do Bumba Meu Boi. É isso aí pessoal, então vamos encerrando o nosso Ouvindo Música de hoje, dedicado ao Bumba Meu Boi. Ouvindo Música, o programa que comenta em detalhes a nossa MPB. Produção e apresentação, Marcelo Guima. Esse foi o Memória Rádio MEC. Caso você queira escutar novamente algumas de nossas séries e produções, envie sugestões para ouvinte arroba ebc.com.br ou ligue para 99710-0537 o nosso WhatsApp. Até a próxima! Memória Rádio MEC 100 Anos no Ar Música 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 Música